Hoje estamos lançando a frente parlamentar em defesa dos ACS e dos ACS, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. É fundamental essa frente porque é cuidar de quem cuida da nossa saúde, eles que fazem o trabalho na ponta. E hoje a gente está aqui porque a gente precisa desprecarizar o vínculo, a gente precisa de uma aposentadoria especial de qualidade, a gente precisa de EPI, a gente precisa de dignidade nos nossos locais de trabalho, a gente precisa de respeito. E essa frente é essencial, principalmente agora nesse momento de endemias aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a dengue está matando e os servidores que vêm fazendo trabalho árduo não são valorizados. Então com isso a força da frente junto com os sindicatos e com os trabalhadores fará diferença no estado do Rio de Janeiro. Porque desde 2006 que nós estamos lutando para que todos os municípios cumpram a lei 11.350, que diz que a contratação do agente comunitário de saúde e do agente de controle de endemias tem que ser diretamente pelo ente federado. Há anos nós estamos lutando dentro do Lusso 10 para que seja respeitado a 11.350, para que os prefeitos e as prefeituras paguem um piso salarial que é de dois salários mínimos. Então eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes a gente ter agora do nosso lado um parlamentar, o Josimar, que esteja à frente disso. E vamos que vamos, vamos somar, vamos fazer a cobrança pelo pagamento, vamos fazer a cobrança pelas condições de trabalho e vamos fiscalizar as prefeituras do nosso estado e o governo do estado também nesta questão. Vamos que vamos, vamos juntos. Obrigado. Amém.